Olá, sejam todos bem-vindos, música e informação na tua TV, tu sabe onde encontrar, é ou não é? Então começa agora mais uma semana com entrevistas, reportagens especiais e muito mais, tudo aqui no Radar. Hoje no Curte, um Radar apresenta sobre o álbum The Wild do Pink Floyd, um clássico que completa 36 anos de lançamento e ainda tem uma entrevista com meu parceiro Luciano Lianz, que está lançando seu álbum de estreia The Power of Love e a gente começa de som com a banda que vai fazer nossa trilha sonora de hoje, a banda Paylaster. E aí 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 É a sua hora de fazer algo pela sociedade Faça resultados e compareça sempre que te amado Você é cobaia desde que nasceu De todo produto desnecessário E cada vez mais há coisas que não pode viver Sem o seu pensamento É doidado a um dia e posto a você E nem desconfia que tudo é feito Pra te convencer Controlado, cada vez mais vigiado Você concorda, não tem noção do quanto é manipular Por produtos e tendências a sua vida direcionada Você não escolhe nada Quem vai ganhar afinal não é você Quem vai ser feliz no último capítulo Quem vai ganhar afinal não é você Quem vai ser feliz no último capítulo Tá aí, essa é a banda Pay Lasser Tocando pra gente aqui no Radar Ao vivo eles vão ficar com a gente até o final do programa E agora eu tô recebendo a grande presença do meu parceiro Luciano Leães E aí, Sassar, como é que estamos, cara? Beleza, meu velho Beleza Senta aí, fica à vontade, estamos em casa O Luciano Leães que tá lançando Ele junto com o The Big Chiefs O seu primeiro álbum, álbum de estreia The Power of Love, O Poder do Amor Isso aí, né? Realizando um sonho Que eu sei que é um sonho do cara Conseguiu gravar com músicos de alto calibre Tanto daqui do sul quanto também Lá dos Estados Unidos, lá de New Orleans Da onde, né? Parte desse CD foi feito lá também, não foi? Isso, cara É na reta final ali Eu fiz uma viagem ano passado pra New Orleans E lá eu conheci muita gente Entre essas pessoas Tá o Metagluz Que tem um estúdio E o cara, além de tudo É engenheiro de som do Preservation Hall Que massa, cara E esse cara aí recrutou lá O pessoal do Sol Pra gravar a música Faixa Life is a Game Legal, cara Tu teve também a participação De outras pessoas também Que eu queria que tu comentasse aqui Que foi produzido pelo Huss Ragsdale É isso aí, cara Um cara muito gente boa Além de ser um profissional excelente As pessoas com quem ele trabalhou Não me deixam mentir, né? Ele trabalhou no Bad do Michael Jackson Ele também Produziu dois discos do Leon Russell Cara, ele é mais uma galera Um monte de gente que adivinha muito Até vou comentar O cara produziu também o Muddy Waters Que a gente tava falando ali em off, né? Ele masterizou o disco do Muddy Waters Que ganhou lá o prêmio Do WC Hand Que é o maior prêmio de blues Que tem nos Estados Unidos Legal, porque o Muddy foi um dos caras Que eu vi o documentário do Keith Que a gente tava comentando O Keith está no Netflix E cara, ele fala Da importância do Muddy Waters Eu acho que todos os roqueiros, né? Da geração que a gente curte Até de hoje Beberam na fonte do Muddy Waters E era um cara que tava meio esquecido Antes dos Stones encontrarem ele lá, né? Com certeza A maioria das bandas de rock, velho O rock surgiu do blues, né? Se tu for ver ali Led Zeppelin Tem Rolling Stones Até os Beatles Todos esses beberam ali da fonte O Muddy Waters foi uma figura Bem emblemática dessa transição Porque a própria história de vida dele Foi um cara do Mississippi Que foi pra Chicago Então saiu lá do sul, né? Sim Plantations e tal Pra Chicago Cidade eletrificada Então foi um dos primeiros caras Que botou a guitarra no blues Ele é considerado O rei do blues de Chicago Que legal, cara Até o Keith vai na casa dele Lá se emociona Cara, mas vamos falar do teu trabalho Cara, olha só que maravilha A capa E tem uma história bacana também Com essa capa aqui, né? Queria que tu contasse, cara Nessa tua viagem pra New Orleans Tu acabou encontrando a pessoa Que veio a fazer a capa do disco Conta essa história pra nós, cara Cara, chegando lá Eu caí sem querer Num dos festivais mais legais Que tem lá Que é o Jazz in the Park E tinha um pôster Desse festival Que eu tinha achado demais E eu guardei esse pôster Eu fiz toda a viagem parando Em quartos, assim De apartamentos E casas do pessoal de lá Naquele sistema AirBnB AirBnB Que é muito legal, né? Tipo, bem mais econômico E o segundo na casa Que eu parei Quando eu entrei Tava esse pôster pendurado Na parede E eu cheguei pra dona da casa Falei, pô, muito legal Esse teu pôster aí E ela, sim, foi o que fiz Então Ela tinha feito o pôster Simplesmente Era a pessoa que tinha feito O pôster que eu tinha mostrado Deixa eu mostrar aqui também, ó Tem mais um pôster junto Que vem junto No encarte do CD Que tem ali Uma caricatura Não é uma caricatura É um desenho Sobre a foto Enfim É uma releitura Das pessoas que gravaram o CD Aham Né? Que é essa artista Que é a Monica Kelly Monica Kelly, isso Monica Kelly Você vai procurar Monica Kelly Studio aí E vai encontrar E tá aqui, ó A participação de cada música Né? Os Big Chiefs Basicamente É o Gabriel Guedes O Edu Meirelles Isso E o Papel na Batera É isso aí Eduardo É... Qual o nome do Papel? Alexandre Alexandre Do Papel O Papel, cara O pessoal aqui até se assustou Do estúdio aqui Mas... O Papel, o Papel Grande Papel Grande Papel Todo mundo conhece o Papel Né? Daí vai Lanchando o Papel Sim E tu tá com o crowdfunding também Aberto até o dia 10 de dezembro Pra finalizar os custos do disco, né? Isso é muito importante Porque o pessoal fala assim Pô, mas o disco já chegou Então tá tudo certo Não, agora que começa o problema Não tá pago Tem que pagar agora É tudo parcelado e tal Mas tá muito legal, velho A gente já atingiu 60% Olha que ponto E agora é a hora que realmente A gente precisa do empenho da galera Pra dar essa força E pra gente, né? Pagar as contas Enfim, né? A reta final É Tá lá, tá no Debstudio Debstudio, né? Debstudio D-E-D Estudio com S .com.br Barra Luciano Barra Luciano E as contrapartidas estão lá Daí pra quem quiser Pra quem quiser Cara, tem muito legal As contrapartidas Tem uma entrada lá Já esgotaram algumas Fala uma pra nós aqui Cara, uma que eu não sei Se não esgotou Acho que tinha uma ainda É uma coletânea de discos Que eu gravei Daí tu chega ali Tem locomotores Tem pata de elefante Fernando Noronha Fernando Noronha Alemão Ronaldo Nado Entre gigantes Legal Uma galera Uma galera aí Tipo é um baúzinho do Leães Isso aí Tem uns 12 discos aí Que massa, cara Que massa Então dia 3 agora Lançamento do CD do Leães Lá no Centro Cultural da Santa Casa No Teatro da Santa Casa Teatro, Centro História Cultural da Santa Casa Que é um lugar muito legal Relativamente novo Não tem nem dois anos Eu acho É, muito novo E muito bom Bem aconchegante O público fica bem próximo Ao artista Cara, eu gostei muito Eu lancei o EP lá E é incrível E lá vai ter Como é que tu vai fazer Porque de repente Esse pessoal que vai lá Pode te dar uma ajuda Também no crowdfunding Sem dúvida Vou estar vendendo discos lá Vai ter até camiseta É, vai estar tudo por lá Que legal Cara, parabéns Velho, no trabalho Realmente está de primeira Consegui escutar ali na produção Um pouquinho antes Parabéns mesmo Um sonho realizado está aí Primeiro filho É isso aí Que nem um filho Mostra como se fosse um filho Mostra como se fosse um filho Claro, cara Olha que bonitinho que ficou Cara, legal Obrigado pela tua presença Obrigadão Sempre junto Quinta-feira, então Lá no Centro Cultural da Santa Casa Luciano Leães e os Big Chiefs Lançando o CD The Power of Love Isso aí, a gente Segue de som Aqui no estúdio Com a banda Pay Lester E aí Se inscreva no canal. 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 Sobros, sobras, restos de aniquilação. Sobras, restos de aniquilação. Sobras, sobras, restos de aniquilação. Sobras, restos de aniquilação. Se inscreva no canal. Sobras, sobras, restos de aniquilação. Sobras, sobras, restos de aniquilação. Sobras, 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 restos de aniquilação. Sobras, sobras, restos de aniquilação. Trata-nos, escolhas, miséria Ganância, passagem, indústria médica E a esperança é apenas o consolo Que se funda com uma fé No de criados e vencidos E o que és todos infiéis Cabeças e papeatas Adornando a grande sala de troféus Os que restarão das fumaças negras da manhã Se tornarão escravos Como é difícil tornar-se herói Vencer só com oração Uou! Paylaster! Tocando pra gente aqui no radar E aí, galera Deixa a Silvia dar uma respirada ali Dá uma respiradinha E a galera tá aqui, ó Pra lançar esse disco aqui, ó Lançado Janeiro de 2015 Foi isso, né? No início do ano É o primeiro trabalho de vocês, não, né? É o segundo É o segundo? Bem gravado, sim É o segundo Bem gravado, é o segundo A gente tem várias demos A gente toca desde 99, né? Sim, sim Vocês participaram de algumas coletâneas também, né? Pelo Brasil A gente entrou em várias coletâneas no mundo inteiro No mundo inteiro No Chile, né? No Chile, no México Brasileira também E como é que rola o contato com esse pessoal de fora, assim? Geralmente eles procuram a banda, né? Mas tem alguns sites que a gente mandou E eles fizeram resenha lá do Cedero Você se autodenomina um skate punk Por que que vocês se denominam? A galera ainda anda de skate? Sim, todo mundo já andou Aí tem uns que estão meio assim Ela olhou pro lado aqui Eu não sei por que ela olhou pra ele aqui É, tem uns que, né? Quem falou, pá Mas é mais por causa da velocidade mesmo E das bandas que a gente se influenciou mais Foi as do final dos anos 90 Sim Que era muito skate, né? E quinta-feira vocês estão com o show No Preto Zé É Com a Satanic Surfers, é isso, né? Isso Satanic Surfers, Straight Line E vai abrir nós e a Track, né? Outra banda dos anos 90 Sim, sim Da Delmanha E Satanic Surfers da Suécia Ah, legal A gente tá com algumas imagens ali De Satanic Surfers Em 2006 aqui no Radar Clássico Mais de 10 anos, isso Da onde é essa banda? É da Suécia Da Suécia É a principal do skate punk mundial Sim, sim E eles estão em turnê pelo Brasil? Estão Eles estão no... Turnê Sul-Americana Legal, vai ser o único show aqui pelo Sul? No Sul, é Acho que é Fala no microfone pra nós aí, Batera E aí, beleza? Cara, assim O Satanic Surfers e o Straight Line Que é a banda da Alemanha Eles estão em um tour sul-americano Então eles estão passando aí pela Colômbia, Chile México Já tocaram em duas cidades Lá, Guadalajara E na capital mesmo E aí agora O primeiro show da turnê no Brasil Vai ser em Porto Alegre Olha que honra, galera Depois eles seguem em Goiânia, Curitiba e São Paulo Pra galera que curte É uma boa pedida E de quebra vai poder prestigiar mais Quantas bandas? Quatro bandas Mais quatro bandas Legal, galera Vamos curtir mais um som agora de vocês O que a gente vai curtir agora, Silvia? Eles, Renegades Vamos lá então com o Paylaster Aqui no Radar Eles se sentou, são tão sensíveis e felizes E esqueçam que estão dominados Vão pra casa As ruas são dos carros A praça não é do povo Cubra as marcas E os cilos de borracha A queima a roupa A boca aberta o partido Não pode te fazer Agora a boca Espero que todos tenham voz de ver Espero que todos Nosso tente no mundo que acreditar Quando a primavera chega Mudar para si O lugar Podemos Evangelos Não tem lugar Neste lugar Pandível Sem que Homem Estamos de volta com o radar aqui pela TVE e um clássico completa hoje, 36 anos de idade. The Wall, o álbum da banda britânica Pink Floyd, tem uma história que começa bem antes do seu lançamento. Ela se confunde com a própria vida do vocalista e baixista Roger Waters. Tem alguma influência Pink Floyd no som de vocês? Ou vocês têm um respeito pelo... É? Quem é que quer responder? Ninguém quer responder. O pessoal ficou se olhando. Ninguém falou nada. Não, é que sabe como é que é o punk? É meio antiprogressivo. É, eu sei disso. Até tem umas músicas. Sim. Não, eu acredito. Eu acredito. Eu sei que na essência do punk tem essa coisa contra, esse maravilhamento todo. O punk é uma coisa mais real. Sim, é muito bom. É bom. É, né? Foi o hileiro. Legal, é legal. É legal porque eles foram além também da música, né? Eu acho que isso já é de se respeitar. Galera, a gente tem um kit oferecido por vocês. Pra quem comentar na nossa página. Todo dia a gente bota lá na nossa página do Facebook. Que a gente bota as atrações do programa. Então, quem comentar agora lá... Pode ser? Alô, produção. Isso. Temos dois CDs. É CD, camiseta e... E dois ingressos por sessão de serviço. Tá. Cada kit tem dois ingressos ou tem um ingresso? Um ingresso. Um ingresso cada kit. Mais camiseta, mais CD da Pay Lester. Isso aí. É isso? Isso aí, cara. Beleza. Pra quem comentar ali, ó, na nossa página. E quinta-feira vocês estão lá no Preto Zé. É isso, né? Certo. 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 Tem tudo lá. Sons pra quem quiser baixar também, encontra por ali. No site, www.palestra.com. Como é que é pra galera do punk, com essa questão da internet, vocês distribuem a música de vocês gratuitamente, assim? A internet facilita um monte, né, galera? É, né? A gente consegue acesso a lugares do mundo que a gente nunca imaginou, tá ligado? Oi, Silvia, desculpa. Você vende CD no show? Ah, vocês vendem bastante CD no show. A internet busca lugar, a gente tem contato na Austrália, que a gente nunca imaginou, Japão, gosto da banda. Já tocaram na Austrália? Não, mas queremos. Queremos, né, mas... No Japão ainda não também. É, quando for pra Austrália dá pra dar uma passadinha no Japão, é mais perto daí, né? Na volta passa por ali, né? Beleza, galera. Vamos lá então com a última música, pode ser? Sim. E a gente vai ficando por aqui? É isso? Amanhã teremos... O que teremos amanhã? Atenção, produção. Quem teremos amanhã no programa? Grupo Aquarela. Isso mesmo. 20 horas amanhã estaremos aqui na TVE com mais o Radar. Beleza? Fiquem com a Pay Lester. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal